Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestores Telecom. A aula de hoje, 090, a gente vai ver informações sobre a validade dos créditos nos planos pré-pagos. Lembrando que existem as prestadoras, vamos assim, tradicionais e existem as prestadoras virtuais, que são as MVNOs. O objetivo daqui é falar pelo menos das principais. E as MVNOs, vamos dizer assim, como tem uma composição de diversas, se não me engano tem mais de 130 empresas que prestam esse tipo de serviço, fica difícil eu passar para você tudo isso em uma só aula. Pode ser que daqui a pouco eu passe algumas das principais ou até relacione elas, mas aqui eu vou te passar as informações das principais prestadoras que se refletem praticamente nas outras. O objetivo dessa aula, ou seja, o porquê eu estou te passando, é que o Mauro, ele fez um comentário nesse vídeo aqui, quando eu passei informações sobre o prazo de validade do pré-pago. Ele me pediu para, Kleber, dar uma olhada quais são as relações das prestadoras de prazo de validade, referente a crédito, como é que é isso, e o que é que existe para tirar esse prazo de validade. Em resumo, foi isso que ele pediu para a gente verificar e para eu passar para você. Então, peguei esse gancho aqui do Mauro, e a ideia é passar uma aula sobre isso. Então, Mauro, e você que está vendo, eu vou passar uma informação sobre as principais prestadoras, então TIM, Claro e Avivo, algumas coisas sobre a validade de crédito, e no final eu faço uma explicação específica e direcionada para essa parte de legislação, leis, e o que é que pode acontecer nesse cenário e o que é que eu vejo que pode acontecer num futuro sobre essa parte de validade dos créditos. Algumas aulas e conceitos sobre validade de crédito de um plano pré-pago. Lembrando que eu já dei algumas aulas, aqui eu vou te referenciar duas aulas que têm todas as informações e algumas partes que eu considero principais para quem está pensando, ou seja, tá, eu quero entender um pouco mais sobre validade de crédito. A primeira aula é a 071, que eu considerei assim o início de que eu falasse, de eu passar essas informações sobre um plano pré-pago. Então, lá tem as duas formas de se colocar crédito, o que pode ser cobrado nos créditos, prazo de validade, quando se colocar novos créditos e outros pontos. Então, se você está nessa aula, nesse vídeo, vendo essa informação, aqui é onde eu coloco diversos conteúdos. Além de, na aula 80, eu falo sobre os problemas. Então, coloquei crédito, não entrou. Coloquei a recarga, entrou, mas não atualizou a validade dos créditos antigos. E diversas outras situações que existem. Então, se você está pensando em, eu quero entender sobre validade de créditos do plano pré-pago, lógico, da telefonia móvel celular, essa aula aqui, 090, você tem as informações, aqui é um resumo, e esses são os outros lugares onde você também vai ver conteúdos com essa estrutura, com esse tema. Então, aqui eu estou te passando pra você ficar mais antenado, porque eu passo tudo do princípio, ou seja, aqui nessa aula, que você já tem esses conhecimentos. E aí eu vou pro próximo. Se você não tem, te aconselho a dar uma olhada nisso aqui, que vai ser melhor pra você ter todas as informações, vamos sim, mais frescas e mais claras na cabeça. Por que entender sobre a validade de crédito pré-paga? Ou pré-pago, como você queira chamar. Primeiro, é interessante você ter um fluxo de onde você faça os seus raciocínios. Ah, eu sei que eu vou entender sobre validade, isso vai me ajudar nisso, nisso e nisso. Como eu criei a metodologia reduz o custo todo mês, uma das funções dela é você ter a administração dos serviços e tudo mais, e outra função, vamos dizer assim, é a parte de negociação de valores, que é contrato pós-pago e que também tem a parte de pré-pago. Porque a pessoa física, ele contrata, em resumo, um serviço pós-pago, um serviço pré-pago. E como eu tenho essa metodologia assim, eu criei para avisar os dois. Empresas, a gente atende, corporativo, que é isso, pessoa física também, que é consumidor final, é habitual, uma pessoa. Então, a metodologia, ela atende os dois cenários. E aí, pensando em validade de crédito, é lógico só aquele contrato que tem pré-pago, que também existem prestadores de serviços com um plano pré-pago para a empresa. Só para você entender, isso existe. Então, beleza, eu vou entrar em validade para quê? O que é que vai me agregar? Primeiro, você pode ter isso no pessoa física ou no pessoa jurídica. Lógico que é muito mais no pessoa física, mas serve para ambos. E você gerencia o serviço. Por quê? Se eu sei qual é a validade da crédito, eu tenho mais noção de quando eu vou precisar colocar uma nova recarga, se aquele usuário vai ficar sem serviço ou não, ou se eu preciso de uma recarga para quando ela vai renovar. Então, para aquele serviço permanecer funcionando. Então, gerencio essa informação para ter essa continuidade. Outro exemplo é você saber seus direitos e deveres. Se você encontrar uma recarga na esquina, por exemplo, com 10 dias, não é o habitual. O prazo mínimo, hoje, estipulado pela regulamentação da Anatel 632, se não me recordo, não me lembro agora qual o ano, ela diz que a recarga mínima é de 30 dias. Antes, tinha essas possibilidades? Sim. E aí, lembre, não é uma promoção, não é uma oferta. É uma recarga habitual. Essa recarga tem que ter esse prazo de validade, para você não confundir com outras coisas. Então, saber o que você pode, o que você não pode, o que realmente é, o que realmente não é. E, lógico, você, sabendo disso, você se protege. Além disso, identificar o que é mais econômico. Sabendo o prazo da validade, é econômico você colocar uma recarga mínima ou você coloca uma recarga maior? Isso vai ser melhor para você? Você vai gastar menos com isso? Você só tem como saber se você fazer uma avaliação das validades que você tem naquela prestadora ou as composições que existem. Então, tem essa variação também que é bom a gente ficar ciente. E economizar quando e como a gente puder. Porque quando você entende e estuda um pré-pago, você vê recargas, você vê as promoções, você vê valores. Mas e a validade dos créditos? Não adianta você ter numa semana uma coisa, na outra semana não ter. A não ser que o negócio ou a pessoa use dessa maneira. Mas, pensando em validade, o que é que você tem disponível? Quais são as opções? É realmente melhor ficar num pré-pago? Tem a opção de controle? Tem a opção de pós-pago? O que é que é melhor? Nessa visão, quando você enxerga a validade, o histórico de consumo, as recargas que foram feitas, o que é que usou, ou seja, você enxerga um pouco mais. Junto com a validade, você consegue ter uma análise mais assertiva e direcionar para o que é mais econômico para aquela pessoa, aquele cidadão que está utilizando o serviço ou aquela máquina que está utilizando o serviço. Dependendo da situação, é possível ter um projeto de IoT também funcionando com chip pré-pago. E aí, você tem que avaliar toda essa composição quando você tem esse pensamento de validade, crédito, e pensando em economia. Dois motivos que temos para pedir uma validade maior dos créditos. E isso, eu já fui cliente pré-pago há um bom tempo, durei diversos anos usando o pré-pago, e eu vi o seguinte cenário. A gente, existe hoje uma briga jurídica porque a maioria das pessoas querem uma validade maior dos créditos. E as prestadoras, por outro lado, colocam um determinado prazo junto com a Anatel, que a Anatel é que define todo esse processo. Por mais que um lado peça e o outro lado peça, no final das contas, quem vai definir isso, vamos assim, para dar uma cartada final, além do âmbito judicial, existe a Anatel, que é quem regulamenta todos os serviços. Nesse processo, eu parei e disse, tudo bem, entendi essa parte política, mas eu, usuário, ou usuário lá do serviço, por que ele precisa de um prazo maior de validade? E eu só consegui enxergar dois motivos. O primeiro, você vai saber de cara, mas o segundo, é consequência que você pode não estar vendo, mas é exatamente por isso que você quer uma validade maior. Primeiro, para usar o dinheiro que existe. lógico, se você tem uma recarga, ou seja, você gastou dinheiro para comprar aquilo que é dinheiro, você não comprou, teoricamente, um serviço, você comprou a disponibilidade de você usar o serviço que você quiser. Então, tem lá um valor financeiro. Você quer usar ele o tempo que você quiser. Se você fizer a recarga hoje, daqui a três meses, você quer usar, a princípio, o raciocínio é esse. Se o dinheiro é meu, eu posso usar quando eu quiser. Esse é o pensamento que a gente tem. E que código de defesa do consumidor, existem diversos argumentos que mostram isso. E aí, não adianta eu te passar aqui X argumentos, porque não vai adiantar que a gente aqui não está em um embate político, mas é isso que existe. E o segundo motivo é você manter a linha ativa. Fiz uma recarga agora, mas eu nem uso, eu uso Wi-Fi, ligação eu faço no WhatsApp, faço ligação através de outros aplicativos, uso VoIP e XYZ. Ou seja, existem diversas maneiras que você pode se comunicar, que a função da telefonia imóvel é essa, seja via internet, via SMS ou via ligação, é se comunicar e se, e vamos assim, ficar conectado. E existem outras maneiras que não geram um custo maior. Mas, são esses dois motivos. Já vi situações da pessoa colocar um crédito de R$50, R$100, R$100, e quando terminou a validade, a pessoa simplesmente não lembrou ou deixou passar e depois esse crédito, ele não foi renovado, a pessoa teve a linha cancelada. E esse dinheiro foi para onde? Para a prestadora. E aí, é essa luta que existe. Mas, o objetivo é utilizar aquele valor. E o segundo, que pode ter acontecido, por exemplo, nesse cenário, é porque a pessoa queria continuar com a linha ativa. Por isso que ela colocava um crédito lá para ter um tempo maior de validade. E eu já vi alguns cenários de pessoas que eu conheço dizendo, Kleber, eu esqueci de colocar crédito. Não vi nenhum aviso e a linha foi cancelada. E o meu objetivo era manter a linha ativa. Por isso que eu te digo que é importante você entender de validade porque é isso que vai manter sua linha ativa. Junta a prestadora. A recarga você precisa fazer todo mês? Não. para manter a linha ativa? Não. Se você vai usar o serviço, sim. E aí existem diversas composições nas prestadoras. Exemplo, para você receber ligação você precisa estar com a linha ativa, não necessariamente com créditos de, ah, tem que estar aqui acima de 10 reais. E aí cada prestadora tem suas definições de crédito mínimo para receber ligação ou para acessar a internet de uma determinada forma depois da validade dos créditos ou ela interrompe. o importante aqui é validade. Você tem que ficar preocupado com ela? Não. Você tem que saber que ela existe, sim, e como é que você administra ela? Porque ou você vai querer usar o crédito que você tem, o dinheiro, ou você vai querer manter a linha ativa. e aí por isso que a gente para e pensa, será que, dependendo, lógico, do seu uso, do que você gaste e tudo mais, é melhor ter um contrato pós-pago ou um contrato controle ou um contrato corporativo? Vale pensar, porque depende desses fatores e do que você quer fazer. Mas fica ciente que esses são os dois motivos que existem na prática para a gente se preocupar com a validade de crédito e querer que essa validade seja maior. Visto que existem projetos e, por exemplo, você fez uma recarga e ela vale, tem uma validade de um ano. Legal! Você tem essa possibilidade. Só que existem projetos de lei, existem solicitações, mas que ainda não está, vamos assim, funcionando. Ainda não é algo que vai acontecer. É algo que está na parte das especulações. Mas isso a gente vai ver mais a fundo. As regras, as recargas, regras não, recargas disponíveis para os clientes da TIM pré-pago. E aqui eu vou te dar um exemplo pela questão de validade, de tempo de validade. Então as recargas de 30 dias são de 10, 15, 20 reais que você tem a composição. E aí quando você pensa em recarga na TIM, você tem que ver, lógico, cada prestadora funciona de uma maneira. Como é que acontece essa recarga? Busca sempre a prestadora para ela te passar as informações mais específicas possíveis. Aqui eu estou te passando o que eu consultei, o que eu pesquisei. Essas composições, ou seja, esses valores aqui, tanto de quantidade de dias de validade ou preço, podem ser variadas a qualquer momento. Ou seja, amanhã a TIM pode ir lá e mudar. Hoje, ela pode estar fazendo isso. Então, entenda isso aqui como um parâmetro atual. Veja a data do vídeo, veja a data da aula, mas sempre que você tiver dúvida recorre à prestadora. Ela é que sempre vai ter as informações mais atualizadas possíveis. Mas aqui você vai ter uma noção. Então, isso aqui é com 30 dias. Com 60, aliás, com 60 ela não tem. Com 90, existem as recarregas de 30 reais e de 40 reais. Se você for parar para pensar, 3 meses de 10 reais é uma recarga de 30. Então, você pode parar e pensar. Ok, se eu tenho aqui um ano eu tenho uma recarga de 30 ou de 10, dependendo do que a pessoa queira, vai ser a mesma coisa. Então, fica só ciente nisso se você quiser manter a linha ativa. Se você quiser usar dinheiro, realmente o crédito, você não vai se preocupar nessa questão. Você vai fazer a recarga do que você realmente for utilizar. Em 180 dias, existem as recargas de 50, 60 e 100 reais. Acima disso, não tem na TIM. A TIM tem essa limitação nessa quantidade de valores e nessa quantidade de validados. Não tem uma recarga, por exemplo, que seja de 60 dias ou com mais de 180 dias. E aí, você fica com essa visão, vamos dizer assim, em mente. Se você é um cliente TIM pré-pago, essas são as possibilidades que você tem. E aí, quando você para para pensar, por exemplo, 90 dias são 3 meses. 9, 9 e 18, então, de 180 dias são 6 meses. Se você pegar aqui 50 por 6 meses ou 10 reais por 30 dias, você vai ver que são próximos os valores. Então, é mais ou menos essa a média que você tem que pensar. Se o mínimo que você quer gastar é em torno para você ficar com a linha apenas ativa. Aí, você raciocina. Se você gasta, por exemplo, um recarga de 50 reais a cada 180 dias ou se vai fazer uma recarga de 10 reais por mês ou se vai fazer uma de 30, de 90 e 90 dias. Isso é o mínimo para você manter a linha ativa. Lógico, você também vê com a prestadora em quanto tempo após a validade aquela linha vai deixar edificativa, vai ser bloqueada, ainda existe o prazo de quarentena. Ou seja, tem muito prazo. O ideal é você ficar sempre de olho na validade. Se possível, faz com que a validade sempre esteja ativa, que ela não expire, que você não vai ter problema de esquecer ou algo do tipo. Mas a estratégia na prática é sua. Ou, se for numa empresa, da mesma maneira. A estratégia é sua como você vai utilizar aqueles serviços. E como, lógico, a pessoa, o usuário vai fazer isso. Porém, fique ciente aqui que essas são as recargas disponíveis para um cliente da TIM nos planos pré-pago. As recargas disponíveis para o cliente da Claro em um plano pré-pago. Aqui, a composição da Claro, você vai enxergar que eu dividi por tempo de vencimento e as recargas. Você tem algumas possibilidades. Por exemplo, a recarga de 30 dias, você tem a opção de 10, 13 e 15 reais. São valores mais ou menos mínimos assim que você tem para utilizar o telefone. Então, você tem essa quantidade, 3 recargas para 30 dias. Com 60 dias, você tem uma recarga de 20 e 25 reais. Por exemplo, na TIM, você não tem uma recarga de 60 dias. Na Claro, você já tem. E aí, existe a diferença entre cada prestadora. Mas aqui, é a composição que a Claro oferece. Além disso, com 90 dias, você tem 30 reais, 35 reais e 40 reais. E aí, você comparando com as prestadoras, o ideal, depois, dá uma olhada nessas aulas e compara uma prestadora com a outra e vê, lógico, qual é a sua prestadora e o que é que você precisa, vamos dizer assim, de recursos para utilizar. Eu não vou te aconselhar aqui a você mudar de operadora. Eu vou te aconselhar o que você consegue fazer com a sua prestadora atual. Essa é a ideia. Então, aqui, essas são as composições com 90 dias. Com 120, existe a carga de 50 reais. Então, na Claro, você tem essas 4 diferenças de prazo de validade das recargas. Deixa eu só confirmar. É, eu estava achando estranho. São 5, 180 dias, você tem com 100 reais de crédito incluído. Essas são as 5 diferenças de prazo de validade das recargas junto a um cliente da Claro. E aí, você fica ciente. Quais são os prazos? Quais são os valores? E você faz o estudo. Se você pensar 90 dias, 3 meses. É a mesma coisa que colocar 10 reais por dia se você fizer uma recarga de 30. E aí, pensando no mínimo para manter sua linha ativa. Se você for utilizar o crédito, avalia aqui o que é melhor para você. E, lógico, juntando com o prazo de validade. Dá uma olhada no seu histórico. Mas, essas são as composições disponíveis atualmente para um cliente da Claro pré-pago. E, lógico, não esqueça. Kleber, eu queria isso aqui atualizado. Como é que você consegue fazer? Só se eu escrever um blog, que é possível que eu faça isso daqui a pouco, deixando esses valores mais atualizados possíveis, mês a mês. Por exemplo, mas nesse vídeo, nesse conteúdo que você está vendo, a Claro pode atualizar isso amanhã, hoje, ou atualizou ontem. O ideal é, aqui você tem essa composição e sempre, quando você precisar, fala com a prestadora da Claro, no caso aqui, para você ficar ciente dos valores que tem as composições e os prazos de validade. As recargas disponíveis para clientes da Vivo no plano pré-pago. E aqui, a composição da Vivo, eu achei uma composição maior do que a Claro e a TIM. Eu achei que eles têm um conglomerado de opções maior. E é isso que você vai ver para você ficar ciente quais são as opções que existem. Com um prazo de 30 dias, existe recarga de 12, 15, 20, 25 e 30 reais. Essas são as composições que existem para você fazer sua recarga e ter uma validade de 30 dias. Um prazo maior, que é o de 90, existe recarga de 35 e de 40. E aí, comparando um pouco com a Claro, a Claro, ela tem algumas recargas de 60 dias. Então, dependendo da pessoa, pode ser necessário ou não. pensando apenas na validade e no valor que vai ser gasto. Então, aí você para e pensa. Se você quiser analisar a concorrência, tudo bem, mas a ideia aqui é passar cada prestadora com sua visão. E você, tendo essa necessidade, você pode buscar essa avaliação, vamos dizer assim, da concorrência, pensando no valor a ser gasto e validade, ou seja, o menor valor possível. Com 120 dias de validade da recarga, existem os valores de 50 e 60 apenas em São Paulo. Então, se você for procurar, você é de qualquer outro lugar, não é de São Paulo, você não vai encontrar uma recarga de 60 reais. E aí você fica assim, porque existe a possibilidade também de ações regionais. Apenas uma região tem uma recarga diferente ou algo do tipo. Isso pode acontecer, é permitido. Também existe a recarga com 180 dias sendo o valor de 100 reais. E aí você tem essa composição aqui para ter, opa, tudo bem, então 180 dias, são 6 meses, eu tenho 100 reais e aí você vai ter em torno, eu acho que mais de 17 reais, algo do tipo, se você for dividir isso pelos meses. Mas, matemática, é melhor você pegar a calculadora e fazer exatamente. Estou fazendo aqui de cabeça. E quando você pensa em a maior recarga que eu vejo nas prestadoras, vendo o TIM, claro, e vivo, é a vivo, onde você tem que 365 dias, que é um ano, com 200 reais, que dá aproximadamente uns 12 reais por mês. Então, dependendo da pessoa, condição financeira e por aí vai, dependendo do que a pessoa queira, ela pode dizer, tá, eu quero ter uma validade de um ano do crédito que eu colocar. A vivo diz, tudo bem, coloca 200 reais que você fica com a sua linha ativa durante um ano, é o prazo de validade, e não tem dor de cabeça, que seria a mesma coisa que você colocar 12 reais, praticamente, quase isso, todo mês, durante um ano. E aí é a questão que você para e pensa, se eu quiser uma validade maior, o que é que eu preciso fazer? A prestadora vai chegar nesse contexto. E aí você avalia quanto é que você gasta, quanto é que você não gasta, como é que é a composição que você tem aqui na visão da vivo. E você enxergando esses prazos de validade quanto você gasta, você vai chegar num denominador. Agora, se você gasta mais de 100 reais por mês, você não tem para que se preocupar tanto com validade, porque cada 100 reais você tem 180 dias. Então, isso sempre vai aumentando e a cada nova recarga, o prazo de validade deve pegar o maior prazo. Ah, esqueci de dizer, o maior prazo não é de um ano. Aliás, aqui deve dar uns 17 reais, se não me engano. Então, porque eu lembro que o último que era o menor valor. 300 reais são 723 dias de validade. Esse sim é que deve ter um custo de mais ou menos 12 reais. Eu peguei o último, um era 17, o penúltimo, e o anterior, no caso, o último mesmo, era em torno de 12 reais. Então, aqui é o que você vai ter o menor valor, vamos dizer assim, com a validade maior. Porque aqui você tem validade de 30, 90, 120, 180, mais 730 dias, que são 2 anos, você só consegue com a recarga de 300 reais. E faz a composição matemática de novo. Não acho que deve ter muito cliente fazendo essa recarga por causa do valor de dias da validade. mas, isso existe, então deve ter alguém comprando, deve ter alguém gastando dinheiro com esse tipo de validade ou com essa necessidade, porque a prestadora normalmente coloca algo que é necessário para a sua operação. Então, fica ciente que essas são as composições do cliente vivo num plano lógico pré-pago de telefonia celular. Essas são as composições que você tem que analisar financeiramente, o que é melhor, o que não é melhor, como é que você se adequa, e lógico, compara, se você quiser, com a TIM, com a Claro, e se você tiver alguma outra comparação com a MVNO, que é a prestadora virtual, você também tem como fazer esse tipo de avaliação olhando o que você consome e a sua prestadora atual. Os serviços de recarga programada das prestadoras. Caso você não saiba o que é uma recarga programada, é meio que um serviço pós-pago. Só que, em vez de você lembrar que existe uma recarga, normalmente você faz uma configuração no seu cartão de crédito e, naquela determinada data, faz-se a cobrança e o crédito entra no seu contrato. É basicamente a mesma coisa de um contrato pós-pago, só que você está no pré-pago. Em resumo, é isso. E as prestadoras, no caso, alguns MVNOs podem oferecer, mas hoje você vê isso na Vivo, na Claro, na TIM. as três têm com a sua forma de falar, pode ser recarga programada, pode ser refio ou algo do tipo, mas a função é a mesma. É você programar uma recarga de forma constante ou com uma certa estratégia para fazer com que o seu número tenha novos créditos, tenha uma validade maior e você consegue utilizar o serviço sem tanta preocupação com, eita, esqueci de fazer uma recarga e a linha está bloqueada ou a linha vai ser cancelada ou algo desse tipo. Então, fica ciente que existe esse serviço caso você precise ou alguém precise, você sabe que existe e como funciona. E lógico, fala sempre com a prestadora porque existem os caminhos para você fazer isso para cada cliente pré-pago, ou seja, de cada prestadora. O fim da validade dos créditos de um plano pré-pago. Será que vai chegar? Será que vai acontecer? E é o que a maioria dos consumidores quer. Para que eu tenho validade se é dinheiro, se é crédito? É esse o raciocínio que a gente tem. E até se você for jogar propósito pago, é basicamente a mesma coisa. A gente paga por algo até que não usa. Isso existe. Assim como diversas outras situações. E aqui eu vou focar na parte de validade de crédito. E qual é o cenário hoje, Brasil? Hoje digo 2022. E antes? existem diversos políticos buscando isso. Buscando uma validade de crédito maior ou buscando a isenção para que não tenha um prazo para ser utilizado e por aí vai. Só que, como é que eu posso te explicar isso da melhor forma? Existe um processo que se chama política. E existe outro processo que se chama governo. a política você tem diversos partidos, diversos interesses e por aí vai. O governo, ele tem o interesse dele, ou seja, do grupo político que está no poder, seja nas cidades, seja nos estados ou no governo federal. E do outro lado, existem as empresas de telecom. Do outro lado que eu digo, são três cabeças, vamos dizer assim, que você tem que ficar ciente quando você pensa em validade de crédito. Porque as prestadoras, elas pensam sempre, toda empresa pensa em lucratividade, óbvio. E aí a gente para e pensa. Muita gente quer colocar validade para forever, ou seja, para sempre. Colocou crédito, quando tiver crédito, vai valer. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. Outras propostas dizem, ah, eu quero que a validade do crédito mínimo seja de um ano. Eu quero que aconteça X, Y, Z. Mais ou menos isso. A maioria tem esse conceito. Mas, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, não sou jurista, não sou advogado, mas entendo um pouquinho. E, normalmente, quando a gente pensa em esfera federal, ou seja, para todo o Brasil, existem os deputados federais, que eles podem propor leis, propor projetos, por aí vai. Nesse fluxo, a última proposição que eu vi foi PL, que é a proposta de lei, 5.466 de 2020, do deputado Márcio Marinho, do, acredito eu, que é republicano da Bahia. Então, ele iniciou esse projeto dizendo, ah, eu quero que aconteça isso, o projeto é assim, para a gente tirar a validade dos créditos. Só que, ele foi apensado, eu não sabia o que era essa palavra, até ler e estudar, que nada mais é do que anexado a um outro projeto de lei, que é o 7.415, que ele foi de 2002. E aí, o que é que aconteceu? Esse projeto, 7.415, 2012, é do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, que na prática os dois querem a mesma coisa, que é pegar a validade dos créditos e retirar. A ideia é que funcione, vamos dizer assim, colocou crédito, existe valor, a pessoa pode utilizar até quando quiser. Porém, aí, eu não sei te dizer exatamente como é que é o processo no plenário, como é que acontece para esse projeto de lei realmente virar lei e a Anatel dizer tudo bem, a gente vai fazer. Isso, esse caminho é que eu acho que está difícil da gente conseguir. Por quê? Existem projetos que vão, que não são aprovados, que existe reprovação, que acontece XYZ e por aí vai. Lembrando que esse, PL 7.415, existem outros 34 projetos que foram apensados nele. Ou seja, outros 34 deputados, estou exemplificando, não consultei os 34 para dizer se são do mesmo deputado ou não, mas outros 34 pedidos, projetos de lei, foram adicionados a esse, porque falam da mesma coisa. então, na prática, se esse aqui, por exemplo, não vingar, não der certo e não fluir, na prática, a gente não vai ter um projeto de lei aprovado para que ele aconteça. Esse é o cenário político que eu vi. Além disso, eu vi que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha, tinha, autorizou o prazo de validade para as prestadoras, dizendo, não, tudo bem, vocês podem colocar prazo de validade. assim como eu vi outras notícias em anos anteriores, dizendo, não, vai ser isento, não vai ter prazo, vai ser prazo de um ano, vai ser XYZ, existem várias notícias e o que eu vi é isso. Tem momentos que a gente busca isso mais forte, não sei se tem algo político por trás, mas aí é o que eu vejo de notícias e ao mesmo tempo depois você não tem aquilo avançando. Só que uma coisa que eu parei para perceber que eu disse, tudo bem, se algum deputado estiver vendo isso aqui é ótimo, depois eu vou mandar para eles para vocês verem. Mas qual é a ideia? Todos os argumentos aqui foram para que tem um prazo de validade, o que a pessoa tem de dinheiro ela quer utilizar quando ela quiser e tudo bem, concordo com esses argumentos, mas normalmente nas minhas ações eu busco argumentos um pouco diferentes dos habituais e um que eu achei que pode ser utilizado, estou dando como referência, é que em 2003 se não me engano se alguém quiser pesquisar os orelhões que pouca gente utiliza hoje que são os telefones públicos eles tem cartões para serem utilizados e foi aprovado pela Anatel que esses cartões não teriam validade o crédito ali a pessoa podia utilizar até quando ele acabasse. se você parar para pensar é a mesma coisa do pré-pago é exatamente igual porque eu coloquei dinheiro ali e eu quero utilizar quando eu quiser é o mesmo raciocínio que já foi aprovado pela Anatel mesmo a diferença é que eu vou tirar vou sair de um telefone público e colocar no meu celular pré-pago é o mesmo argumento eu vejo dessa forma só que isso foi em 2003 em 2009 essa resolução ela foi revogada eu não vi mais informações sobre isso mas acredito não cheguei a pesquisar mais porque como não era o foco da aula eu não fui para parte de telefone público mas acredito que hoje ainda não tem um prazo de validade para o crédito a pessoa comprou lá 20 reais de crédito por exemplo 20 créditos a pessoa vai utilizar até quando ela quiser e aí não é a mesma coisa de um pré-pago se você pensar eu vou diminuir os telefones públicos que isso já aconteceu uma massificação do telefone celular é certo lógico existe ainda localidades que precisam daquele recurso e aí é outra esfera que a Anatel tem que organizar mas na minha cabeça é o mesmo argumento e que não vi deputado se eu estiver incorreto me corrijam mas eu não vi em nenhuma proposta de lei em nenhum outro argumento dizendo ó o orelhão funciona assim o orelhão já tem essa composição porque eu não posso fazer no pré-pago tô jogando aqui pra você raciocinar e outro pensamento se a função principal de quem tá preocupado com validade de crédito na minha cabeça é a linha não ser desativada acho que é isso porque quem coloca créditos não vai se preocupar muito com validade e aí você tá pensando tá quanto maior melhor claro sim isso não tenho dúvida mas imagina a recarga antes a validade era permitida 10 dias uma semana se não me engano então tinham prazos menores hoje é de 30 dias já ajuda o que eu acho é a gente buscar um prazo maior pelo menos isso porque eu tenho que pensar minha cabeça prestadora cliente os dois tem que ficar em harmonia e cada um dos dois tem que ceder um pouco pelo menos eu penso assim sempre quando eu faço negociações porque não é bom quando só um cede ou só o outro cede aí não vai ser agradável mas quando os dois sentem um pouco ótimo esse é o cenário então quero aqui o prazo indeterminado não sei se vai chegar a tanto mas se a gente já conseguir com 90 dias um prazo mínimo ou ir aumentando esse prazo gradativamente eu acho que já ajuda por quê? porque a gente vai pensar nas pessoas que não utilizam o telefone mas aí por outro lado você precisa pagar uma mensalidade pra pelo menos ter a linha ativa sim porque você tá utilizando um serviço de telecom e eu também não acho correto você utilizar um serviço sem pagar por ele você não faz isso nem com a água nem com energia não sei que você faça uma ação pirata na prática é essa ou seja você fazer algo errado então concordo na prestadora ter um valor mínimo mas ela podia fazer como eu vi alguns internautas dizendo cara cobra 4,99 pra manter a linha ativa por exemplo cobra 9,99 e manter a linha ativa no pré-pago sei lá faz alguma coisa pensa em alguma composição e é papel das prestadoras o que é que elas podem pensar pra viabilizar isso e lógico cada cenário é um cenário isso pode ser por exemplo deputado no cartão de crédito como uma recarga programada só pra manter a linha ativa e coloca X de crédito não sei tô chutando aqui possibilidades que existem de você alcançar isso porque é uma oportunidade enorme pra um plano pré-pago imagina se uma prestadora dessa diz tudo bem você paga aqui vou dar um exemplo 10 reais uma vez a cada 6 meses e você vai ter sua linha ativa X, Y, Z são as opções que você pode pensar que é possível fazer mas depende dos dois lados e da parte governamental também porque o governo federal ele pode auxiliar isso cobrar de um lado cobrar do outro tentar fazer acordos e a política ou seja através dos nossos deputados senadores e diversos outros cargos que existem eles podem cobrar isso pra que exista uma posição e chegar a um acordo ou seja melhorar as condições dos nossos direitos sobre essa validade dos créditos e o que eu acho que deve acontecer é isso não tem como eu prever o futuro porque eu não tenho uma bolinha de cristal mas seria ótimo ver uma melhoria gradativa ser algo que até a prestadora chegasse tudo bem eu faço exemplo quais são as maiores recargas que tem mas aí você pensa do outro lado será que uma pessoa vai ter 200 reais 100 reais 300 reais pra dar de uma vez e ter essa situação ou ela vai ficar pensando será que eu a validade como é que vai ser não sei são pensamentos mas que eu acredito que depende muito da política pra melhorar isso e também da Anatel Anatel em conjunto com seu conselho de usuários acredito que podem chegar nesse patamar as empresas de defesa de consumidor os políticos que a gente viu aqui diversos buscam isso e que o governo federal também poderia vamos assim entrar mais a fundo nesse assunto mas lógico existem diversas possibilidades e aqui a gente está esclarecendo o que existe o que não existe o que pode acontecer o que não pode acontecer mas eu acredito nesse cenário que deve melhorar as condições mas não é algo que seja rapidamente deve demorar alguns anos pra que algum projeto de lei possa avançar ser aprovado a Anatel vê isso e realmente ser aplicado pras prestadoras espero que você entenda que vai acontecer uma validade de crédito ilimitada não acredito acho difícil mas que deve aumentar o prazo isso sim só não sei só não sabemos ainda quando então o que é que a gente viu na aula de hoje várias informações sobre a validade do crédito de um plano pré-pago e auxiliamos um pouquinho o Mauro aqui vai abrir a imagem onde ele perguntou ele me pediu Kleber em uma determinada aula que eu falei sobre o crédito pré-pago adiciona aqui as informações sobre cada prestadora quais são os valores como é que eu tenho essa composição e sobre a parte de judicial sobre o fim da validade sobre o fim dos créditos ainda está ruim mas a ideia é que a gente visse essas informações deixa eu só voltar que aí fica mais fácil voltando aqui foi o comentário do Mário Mauro Mário não do Mauro que foi na um dos vídeos que eu fiz no YouTube um dos vídeos das aulas que eu estou passando como essa aqui para você então para você ficar ciente que eu dou a olhada se possível em todos os comentários e se tiver algo realmente que a gente possa acrescentar teve até um outro comentário que eu depois vou dar uma olhada para poder começar a fazer essas aulas do que vocês pedirem de informação que eu acho que vai só agregar valor a toda essa estrutura então essa é a aula 090 se você tiver alguma dúvida algum comentário fico à tua disposição tá bom então validade dos créditos pré-pago aula 090 qualquer dúvida manda as ordens fui